Olha só, o som tá saindo meio ruim, gente, por causa do telefone que tá molhando, viu? Sorte que é prova d'água. Deixa eu passar pro lado de lá. Olha só, show de bola, né? Vou pegar 16. Gente, não dá de andar tudo. É muito caminhão. Eu vou aqui fora pra mostrar pra vocês mais ou menos a dimensão disso. Olha só pra vocês ele. Ele vai rodeando tudo lá embaixo, lá. E vai. Aquele negócio é alguma coisa de disco voador, aquela bola ali. Depois eu explico pra vocês melhor. Olha lá. Olha de caminhão. Vai longe, viu? Muito, 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 muito. Vários sistemas. Modernidade. Sistema de guindaste. Olha só. Bacana, viu? Pena que tá chovendo. O som nos outros vídeos tem saído um pouco meio... É... Estranho, por causa que entra água no alto-falante. Mas é como ele é prova d'água, não tem problema. Ó, o Euro 6. Ó, o Euro 6. Bonito, né? Todos eles têm suspensão. Esse aqui é bonito, hein? Olha. De Friburgo. Suíça. FMX. FMX. Show de bola, hein? Vamos vendo aí, galera. Tô cansando de falar, galera. Tem muito caminhão, viu? Olha o Renaultzinho aqui, tá vendo? Vocês querem ver caminhão? Vamos ver caminhão. Vale o sistema. Está vendo? Está vendo um frango ali, ó. Muito grande. Olha o tu pra caralho. Muito grande. Pierre! Magical. mais bonito que o outro eles fazem questão de erguer ninguém mexe em nada tudo socadão no chão um renouzão, bonito pra caramba pra quem gosta de caminhão, gente, é top sinfonia, música, olha essa ó o trenzinho que leva as pessoas aí mais um um renouzão aqui muito alto show de bola, pena que tá chovendo amanhã não vai tá chovendo capaz de eu voltar aqui amanhã dá 160 quilômetros de casa capaz de eu voltar aqui amanhã muito bacana, né? vou ver se acha alguma coisa pra comprar aqui umas camisetas algo assim, sabe? nas lojinhas muito show pra comprar uma cerveja, né? se não, não tem jeito olha isso aqui isso aqui é de socorro médico bom dia bom dia, eu vou pedir uma cerveja, por favor por favor, да? não me dá não me dá muito obrigado Show de bola, hein? Merci, bonjourner Olha só, galera Show de bola, hein? Vem uma cerveja Ivecão Tracker Muito massa, hein? Essa bandeira é da Suíça São 500, ó Que é do Exército A pessoa da ONU Botaram um telão ali O pessoal não perdeu o jogo, né? Olha lá Você tá assistindo o jogo lá Olha esse Renaultzão aí, ó Bonito, né? Meio escuro o vídeo, gente, tá meio dublado, né? Cara, isso é muito alto Tatatra Fênix Olha o estilo desse caminhão Nunca vi, viu? Não sei quem é o fabricante Vamos ver alguma coisa que se... É DAF 460 Oito por oito Maquinona, hein? Olha os ângulos da roda que ele faz Todas elas tem um... parece um caminhão de brinquedo Ele entorta Ele entorta todas as rodas Olha o formato disso, gente Olha o tamanho Do cartão Desse desgaste aqui, ó Ave Maria, rapaz Isso é coisa louca É muito, muito, muito forte esse caminhão É É um caminhão altamente... É... feito pra... Terreno muito irregular Pedreira Olha o tamanho do cartão disso Deve dar em torno de uns 80, 90 centímetros de diâmetro Muito, 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 muito Alto pra caramba Olha aqui Deixa eu ver se consigo virar a câmera Pra vocês verem Olha aonde que eu dou nele Ó, eu tenho 1,75m Olha, veja A altura É um monstro Um monstro, um monstro, um monstro de alto E grande, viu? O DAF Euro 6 Muito bacana, viu? Distante da DAF Muito bacana, viu? Tudo feito de pallet, olha que massa Tudo feito de pallet, olha que massa Na Volvo Isso aqui acho que pode entrar aqui dentro, viu? Uma lojinha Tem relógio Tem relógio Lógio da Volvo Tem relógio da Scania Tudo coisa da Volvo Olha aí Boné, Volvo, Volvo Os caminhãozinhos Olha só que bacana Vamos lá Vamos lá Esse negócio tá me dando alergia aqui Meu negócio é Scania Tô brincando, galera São tudo caminhões top Muito bacana, hein? Olha só Deixa eu te dar pra você abrir aqui Pra mostrar lá dentro Muito fechado Show de bola Show de bola FH 16 Eita Brasil Show de bola, hein? 750 Maquinona, hein? Made in Suécia Feito na Suécia Eu falei suíça? Deu isso? Não, Suécia Isso é considerado o caminhão mais forte do mundo Pelo momento Show de bola Bonito, né? Diário de bordo De um caminhoneiro Diário de bordo De um caminhoneiro Show Show Tem bastante adesivo Coisa de caminhão aí pra preencher, ó Vamos lá Compris Olha, eu devia ganhar uma caneta também, né? Você é gentil? Merci beaucoup, bonne journée. Muito gentil ele. Cara, legal. Ele faz uma placa com o nome da pessoa. Combien, s'il vous plaît? Quantos? Quantos? Ah, perdão. Tá aqui a placa. 25 francos. Pra você fazer uma placa com o negócio. Muito legal. Não sei se eu não vou fazer nenhum. Tem uns óculos aqui, ó. Olha esse Scania aqui. Vabs ainda. Nossa. Olha isso, galera. E aqui tem um Scania Vabs. Raridade, hein? 1.1962. Olha só. Show de bola. Muito bom. Antigo pra caramba. Tem um outro Scania também. Antiga. Scania Vabs. Olha lá. Muito legal, hein? Esse aqui eu nunca tinha visto, hein? Super diferente. Vamos ver o que que tem aqui dentro. Alguma lojinha. Aqui é da mano. Olha aqui lindo. Arrotei a cerveja agora, hein? Arrotei a cerveja agora, hein? Tô de bola. Primeiro eu vou filmar aquilo ali. Depois eu vim comprar um... Vim comprar um... Uma bricolagem ali. Olha só. Vou comprar uma caixinha da cerveja aqui, ó. V8, ó. Chique, né? Por no meu bar. Olha esse, galera. Coisa mais linda. Só antigo. Esse aqui, então, ó. Show de bola, hein, galera? Olha o detalhe. O tamanho desse mano. Um D38 560. Nossa. Vamos ver os antigos? Olha. Agora o pessoal começou a sair porque parou de chover. Olha só. 140. 110, a top. Outra 110. Uma 140 V8. Uma 110 arregaçada. Cigona pra caramba. Passar aqui as pessoas. Olha esse aqui. 730. Esse é o mais forte da Scania. Show de bola, hein? 730. Maquinona, hein? Streamline. Olha. Os antigos. Muito top, hein? 111 aqui, ó. Nossa, tá cansando meu dedo, já. Deixa eu ver se eu mudo aqui a posição. Caramba, gente. Você quer ver o caminhão? Veja o caminhão, então. Olha. Olha o outro aqui. Um lado da modernidade. E o outro da antiguidade. Aqui é só os antigos, ó. Olha. V8. Gente, tem muito caminhão. Não dá pra mostrar tudo, não. Aqui é uma 143, ó. Na caçamba. Show de bola, hein? 113, 360. Um FH16 aqui. Show de bola. 750. Outra Scania super antiga aqui, ó. Muito bonita, hein? 143.